Férias Férias, é, todo mundo ama as férias, eu não sei quem não ame férias Eu não conheço essa pessoa, eu não faço ideia de o que ela tem na cabeça, mas eu vou falar uma coisa Férias é quando você tá de folga da escola, do trabalho, de tudo e vai dormir na sua cama Eu amo férias, mas já tá acabando as férias e eu tô muito triste com isso As minhas férias começaram dia 22 de dezembro e irão acabar dia 9 de janeiro Ou seja, hoje já é dia 3 e eu ainda nem fiz toda a minha tarefa Porque eu faço, deixo tudo por última hora e eu me ferro quando acontece isso E, tipo, eu moro no Japão, pra quem não sabe, e é meio diferente o esquema aqui das escolas Aqui, as escolas começam em abril e terminam em março Sim, é muito estranho pra vocês que é no Brasil E também foi estranho pra mim, porque eu não tava acostumada Porque, não, eu nasci aqui, sim, mas eu fui pro Brasil muitas vezes Tipo, eu já tinha me acostumado com as escolas dali, mas aí eu voltei e eu acho que o tempo daqui que a gente fica na escola é mais do que no Brasil Sim, no Japão tem mais férias do que o Brasil, tem mais férias do que o Brasil, tem Mas o horário é mais do que o Brasil Porque no Brasil é das 7 da manhã até meia-dia Aqui no Japão é das 8 da manhã até 6 horas ou 4 horas Dependendo se você não tem esporte Então Muti, eu ainda não fiz nenhuma tarefa e a gente tem que fazer, né Pra mim, férias é um lugar que você tem que só dormir, descansar e fazer o que você quiser Mas a escola vem e destrói as suas férias com um monte de tarefa, um monte demais Sim, tipo, quem não é assim? Você tá lá na escola, cada vez que começa a começar férias você fica cada vez mais empolgado E começam as férias, sim Mas aí se a gente não estudar, a gente estuda, né? Não tá nem aí, a gente copia E quando vai pra escola, a gente esquece toda a matéria Pelo menos eu sou assim E eu tô muito chateada que vai acabar Mas... E eu não mandei um vídeo feliz ano novo, então... Atrasada eu tô dando Então é isso, férias é uma coisa maravilhosa que já tá acabando E... Destrando essas vidas, quando acaba É, eu vou pro caixão Tchau 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 O que é isso?